Neste dia de finados, data em que costumamos lembrar quem já nos deixou, vamos reviver os 5 trabalhos mais icônicos da saudosa atriz Edith Gonzalez. Vem comigo? Em quinto lugar no nosso top 5, Francisca Campos. Personagem da novela Camaleões, Francisca é uma esposa devotada, porém cansada do desprezo de Augusto, seu marido. Ela acaba descobrindo que ele não é nada daquilo que pensava, porém, como uma mulher muito apegada às convenções, ela não quer terminar o relacionamento e deixar a filha Solange sozinha. Francisca insiste em manter o casamento até que uma revelação a faz priorizar de vez sua própria felicidade. Em quarto lugar, Leonela Villarreal. Na primeira fase de Rosa Selvagem, Leonela é uma moça super mimada e cheia de manias. A personagem se achava o centro do universo e, não apenas por isso, se tornou a principal pedra no sapato de Rosa, a protagonista e de seu amado, Ricardo. Em terceiro lugar, a icônica Bárbara Guaimarã. Na trama Dona Bárbara, Bárbara era uma mulher de pulso firme, cheia de si perante o mundo, mas extremamente fragilizada e insegura em seu universo particular. Por causa disso, essa personagem era um misto de sentimentos bons e ruins. Bárbara tinha um passado traumático e era presa a um amor impossível. Essa personagem foi, sem dúvidas, um dos papéis mais memoráveis da nossa estrela. Chegando a vice-liderança Salomé Quinones. Na novela Salomé, Edith interpretou a protagonista, uma dançarina de cabaré cheia de vida e de sonhos. Salomé, cujo nome verdadeiro na trama era Fernanda, acaba se envolvendo com o milionário Júlio Montesinos sem saber que o rapaz é casado e que sua esposa está gravemente enferma. Apaixonada, mas certa de que não deve interferir na relação do amado, Salomé decide ir embora da vida do rapaz sem deixar rastros. O problema é que depois ela descobre que está grávida. Esse será o elo que a unirá, para sempre, a seu amado. Em primeiríssimo lugar, como nem poderia deixar de ser, a maravilhosa Mônica de Altamira. Em Coração Selvagem, versão clássica de 1993, Mônica é uma jovem extremamente reservada e cautelosa. A moça vê seu mundo virar do avesso quando conhece o rebelde, aventureiro João do Diabo. Durante o enredo, Mônica tem que enfrentar a inveja e o cinismo da irmã Aimé, e como se isso não bastasse, a personagem ainda tem que lidar com as tradições de uma época na qual a mulher não tinha voz ativa. E aí, concorda com a nossa seleção de personagens de Edith Gonzalez? Conta pra gente aqui nos comentários qual é o seu top 5 dos trabalhos da saudosa atriz. E não esquece de curtir esse vídeo e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que se passa no mundo noveleiro. Até a próxima! Até a próxima! E aí Um salvo Um salvo Um salvo